Bem, são 20h para meia-noite, estamos todos aqui no cinema, a estação NET Botafogo, estamos presos aqui, viemos assistir os rejeitados e simplesmente os funcionários do cinema foram embora e trancaram todos aqueles que estavam assistindo filmes rejeitados no cinema. Então tem um grupo aqui dentro, preso nesse cinema, isso é um absurdo, isso é absolutamente absurdo. Estamos trancados chamando a polícia, o corpo de bombeiro, porque o grupo Estação NET trancou todos aqui dentro do cinema e a gente não consegue sair. Estação NET, voluntários da pátria em Botafogo. Estação NET, voluntários da pátria em Botafogo.